Música Tá vindo ali, hein, pô! O senhor mora aqui na vila há quanto tempo? 21 anos E o senhor já presenciou várias enchentes aqui na vila? O senhor já presenciou várias enchentes? Oxe, nós fiquemos, o Perninho faz coisa todinha dentro da água Isso sem ter o aterro? O Perninho foi tudo Sem ter o aterro? Sem ter o aterro, e qual aterro agora? E agora é que a água vai toda a lagoa Então o senhor também é mais um morador contra esse aterro aqui, né? É, naturalmente Sem ter esse aterro, aconteceu do que aconteceu Essa ponte aí era pra fazer uma ponte Não fizeram tanto Fizeram, botaram dois camas, fizeram a boeira Agora o monturo quando vem Os pôr de banana O gai de pau Já atravessa Vem o entulho dos lixos Faz aquela barragem aí Fica um açude só isso aqui Isso aí era pra ser uma ponte Fizeram essas duas boeiras Botaram dois canas aí Não vê se a água Duas vezes entrou água, não por igual Mas já entrou Então a gente aqui vai ser todo mundo prejudicado com esse aterro daqui Inclusive quando eu vi botar terra Eu liguei pro prefeito, falei com ele a situação Falei que ele já presenciou várias enchentes aqui Então pelo seguinte ele disse que não ia liberar a máquina Pra gente não ser prejudicado Pediu uma baixa assinada Já tem muita folha assinada por várias pessoas Então hoje a gente viu a máquina trabalhando Então a gente reuniu as poucas pessoas que tinha E vinha me impedir o motorista Pra não aterrar mais aqui É desobriguem a gente Porque aqui é mesmo que desobrigar a gente